Uma coisa que eu percebo muito, dá fala de vocês, inclusive, quando eu atendo paciente. Que eu pergunto, qual tratamento está fazendo? A paciente me fala, nenhum. E aí eu pergunto, quais os medicamentos que está utilizando? E aí vem lá, tamoxifeno, anastrozol. Tamoxifeno, anastrozol, letrozol, eximestrano, é tratamento. Isso precisa estar claro pra vocês. Faz parte do tratamento, daquele grande tratamento lá, pensado no início do diagnóstico. Quando o médico já tem lá a visão e vai traçar, ele já está dentro. Então, se foi do tipo, por isso que eu falo, como é importante a gente começar do começo, do diagnóstico. Foi luminal, nós temos aí luminal A, luminal B. Então, foi luminal. Luminal é aqueles que tem um receptor pra hormônio positivo. Então, em algum momento desse tratamento, você vai fazer bloqueio hormonal.